Olá jogador, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo aqui de hoje é padrão de ambas marcam totalmente atualizado que vem dando muito, muito bom aí, beleza? Olha só, antes de mais nada, eu quero que você me ajude já deixando seu like, você vai gastar um segundo, tá, desse vídeo, desce aí, já deixa o like que você me ajuda demais e eu te ajudo com o conteúdo, é só uma troca e eu quero que você me ajude. Vamos lá, antes de mais nada, tá, confira os links na descrição também, tem o nosso site de análise que eu vou mostrar, tem várias coisas bacanas aí, enfim, vamos aqui para a tela do meu computador, tá, e como que é o nosso padrão, tá, olha só, antes de mais nada, antes que me perguntem nos comentários, tá, esse aqui é o nosso site de análise e eu quero que você desça o link na descrição e leia bem lá que vai estar lá, ok? Porque o pessoal me pergunta demais e eu quero também que você já deixe os comentários do que você vai achar desse padrão, se está dando certo com você e tudo mais, afinal o seu feedback é muito importante para que eu saiba se vocês estão gostando do conteúdo ou não, beleza? Beleza? Então já deixa o like e vamos lá. Pessoal, olha só, bem importante, tá, nós vamos, nós estamos aqui com as quatro ligas abertas, tá, para ambas marcam FT aqui, ok? Agora nós vamos selecionar, deixa eu deixar em preto aqui, que é melhor, nós vamos selecionar o 0 a 2. Nossa, Pedro, é muito simples? É, mas vocês sabem que você não entra, ah, deu 0 a 2 e você está entrando. Calma, eu vou explicar tudo certinho para vocês e vou falar aonde que é a entrada, tá, e a gente vai conversando aqui, só que eu quero que você preste muita, muita atenção, beleza? Beleza? Vamos lá, pessoal, deixa eu colocar em azul aqui como sempre eu coloco, tá, ó, saiu o 0 a 2, correto? Não vou marcar todos que vocês já estão vendo em pretinho aí, mas só para vocês entenderem, ó, o nosso vai ser três tiros, tá, esse padrão aqui, tá, três tirinhos aí, fica muito assertivo, tá, na frente, ó, desse jeito, ok? Desse jeito aqui, olha só a assertividade, pessoal, desse padrão aqui na Euro. Pedro, você entra de qualquer jeito? Não, calma, eu já vou falar para vocês, tá, é, primeiramente, primeiramente, é assertivo? Muito, está batendo muito dessa forma, porém, vocês, antes de começarem a operar, eu quero que vocês prestem atenção e vão em liga por liga, tá, para vocês verem quais ligas está obedecendo melhor o padrão, no geral, aqui ele está obedecendo em várias ligas aqui, praticamente quase todas, ó, um redzinho aqui, um redzinho aqui, mas tem um porquê desse red, tem um porquê desse red aqui também, enfim, tá, eu quero que vocês façam a leitura de ver qual que está obedecendo e eu vou mostrar para vocês, é hiper mega assertivo, você precisa de três, quatro, cinco entradas para você bater a sua meta, tá, se você não conseguir bater a meta com esse padrão, infelizmente, você está fazendo alguma coisa errada, tá, não fique o dia todo no mercado, e eu vou explicar para vocês agora aqui, ó, aqui, deu green, tá, deixa eu colocar aí outra cor aqui, colocar aí amarelo, ó, aqui deu green, mas eu entraria depois disso aqui? Não, por quê? Olha só essa linha, pessoal, antes de sair o 0 a 2, aqui está em amarelo aqui, de quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze jogos, mais de cinquenta por cento, tá, da linha até o momento, já tinha saído ambas marcam, então, o que que era, na verdade, poderia ter acontecido aqui na linha, tá, ela começar a ter corrigido, soltar vários ambas não marcam e você tomar um red, então, saiu o 0 a 2, vou sair entrando? Calma, analisa antes do 0 a 2, olha o tanto de jogos que teve e a maioria dos jogos já tinham batido ambas marcam, a maioria já tinha, então, o que que ela poderia ter feito? Ela poderia ter corrigido, mas ela abriu uma exceção, olha só o tanto que pagou de ambas marcam, sessenta por cento, ela pagou mais do que ela costuma pagar, tá, então, vamos dizer que aqui teria sido sorte, então, a gente não arrisca o nosso capital, nós não entraremos, nós temos que, sempre que você for fazer a entrada, você olha pra trás, pra ver se já pagou muito, se ela já vem de uma sequência pagando, porque se ela já pagou muito ou vem de uma sequência grande pagando, não entra, porque é bem provável que ela vai corrigir em ambas não marcam, ela vai começar a soltar ambas não marcam pra corrigir a linha, e aí, você vai tomar um red à toa, tá, mas olha só, na euro, nas últimas 12 horas, tá 100% padrão, ok? Olha aqui, pessoal, aqui poderia ter entrado, ela segurou um pouquinho e soltou no último tiro aqui, ó, tá vendo, ó, tá vendo? Olha só, ah, olha aqui o red, aqui é o red, tá vendo? Isso aqui foi um red, bacana, mas olha atrás, por que que eu falo de olhar sempre pra trás, pessoal? Porque olha só, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos também, de 11 jogos, 8 ela já tinha soltado ambas marcam, então ela precisava corrigir, quando eu falo corrigir, é isso aqui, ó, ela começou a soltar ambas não marcam pra equilibrar a linha, a linha ficou 50%, 50 ambas marcam e 50 ambas não marcam, então ela vai fazer assim, vai estar em alta ambas marcam, depois ela vai começar a corrigir, ou seja, começar a soltar ambas não marcam pra igualar a linha, você entendeu? Por isso que é importante você sempre olhar pra trás pra ver o que tá acontecendo, se já soltou muito, você aborta e não entra, tá? Então, nessas ocasiões aqui, como eu expliquei pra vocês, não pagou muito, tá equilibrada? Vou entrar. Pagou muito ou veio de sequência? Não entro, tá? Então, ó, você sabendo disso, agora eu quero que você opere e deixe o seu comentário aqui embaixo, se você gostou da explicação, se você teve resultado com padrão, se você gostou desse padrão, tá? Que é muito importante pra eu saber. Ah, e não esqueça de deixar o like, tá? Não esqueça de deixar o like, que ele é muito importante pra que eu saiba o que tá acontecendo. Ah, e pessoal, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês que é bem bacana, dá uma olhada só nisso aqui, pessoal. Olha só que bacana. Esse aqui é o nosso robô, tá? De ambas marcam. Se você tá dormindo, se você tá trabalhando, se você tá correndo, se você tá descansando, fazendo qualquer outra coisa, o nosso robô tá analisando pra você o mercado, tem uma assertividade surreal e eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha só a quantidade de green. Esse é o robô nosso de ambas marcam. Já são mais de 1.080 pessoas lucrando, tá? Tem mais no outro grupo também, que nós temos o segundo, que é a mesma coisa. Olha só a assertividade, que surreal. Eu tô descendo, ó, teve um redzinho aqui. Mas olha só a assertividade dele, que surreal, pessoal. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Se vocês querem, enquanto vocês estão trabalhando, querem continuar lucrando enquanto tá dirigindo, fazendo qualquer outra coisa, tá? Tem o nosso robô. Essa é a melhor solução. Cara, preço de nada. Você vai ter alguém analisando pra você, que é o nosso robô. Trabalha 24 horas por dia, de segunda a segunda. É top demais. E é o que eu posso falar pra vocês. Tem o grupo gratuito dele. Não deixa de entrar no grupo gratuito dele aí embaixo, tá? Entra lá, confira que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E já tem o site também, se você quiser assinar, entra logo pra estar recebendo sinais. Beleza? Ah, e acompanha também o mini curso, tá? Pra quem é muito leigo aí no mercado e não sabe como trabalhar e tudo mais. E também a gente deixa algumas mensagens importantes fixadas. Se você quer aprender a analisar, tem o nosso site de análise aí. Também tem o link na descrição. Ou qualquer coisa, tem o meu curso. Beleza, pessoal? Tudo que é importante pra você evoluir, tem no link na descrição. E eu quero que você já deixe o like, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. E vamos pra cima. Até o próximo vídeo.